Quando as primeiras civilizações surgiram, a sociedade cresceu, a economia mudou, a população aumentou. E o poder? Como o homem o utilizou? O poder era conhecido como potência. Em latim, quem tinha potência, tinha poder. Apesar de muitas vezes confundido, o poder não significa ser melhor, impor ou impedir. Poder significa poder ser igual, poder unir, poder perdoar, poder conquistar, poder ajudar. Seu poder vale muito quando você pode junto. Apesar de muitas vezes confundir. 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 Tchau, tchau.